Aí galera, é o seguinte, ó, as meninas lá, ó, viemos aqui no shopping fazer o lançamento do Toque da Bela, ó, ó, que top, né, e aqui ó, ó lá, aí ó, tá o que? Tá o que? Acabou já o saquinho, já? Não, consegui um preço melhor, ô tchau, beleza? Ele já traz o computador, ó, ó lá, olha lá, agora é foto, ó lá, foto, daqui a pouco o vídeo, é isso aí galera, sexta-feira nossa, a gente veio aqui pro shopping pra fazer esse lançamento aí, galerinha em peso, o Du já vai organizando, vou gravando, as meninas vai tirando foto, e aí a gente sai andando no shopping, onde for um lugar legal, a gente vai fazendo, aqui fora, ó, tem um jardim suspenso, mas tá fechado pra manutenção, né, mostrar aqui pra vocês, fecharam pra manutenção, então ali ó, olha lá que bonito, ó, era ali que a gente ia fazer o lançamento, mas como não dá, a gente tá improvisando, olha lá, agora é a vez da Rei, ó, olha lá, agora a Rei pega e a Bela tira foto, é isso aí.